Estava vendendo por 5 reais uma matrícula, eu tenho muitos parentes ali na vida do avião e lá uma matrícula de terceira 5 reais. Como lá eu não tenho muita coisa financeira, aí eu vou ter, minha gente, tem um monte de tecido aqui para reciclar. E os tecidos, a gente pode fazer a máscara e pode reutilizar novamente, depois se lavar. Aí a minha tia pegou e eu fiz um bocado, mandei para lá, fiz um bocado para a rua e foi divulgando, divulgando, divulgando. Aí pronto, achou a casa da minha, a gente faz a máscara e pronto. Música Aí agora eu estou fazendo um macacão hoje para os médicos vários, médico e enfermeiro, porque está em pauta. Música Daiane, mas você está ganhando por isso? Música 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 É um trabalho que te dá orgulho de estar fazendo isso, por quê? Eu sinto o prazer de ser com ele. Porque é uma coisa boa, se tem problema, a gente relaxa aqui. Vai trabalhando aqui.